A gente vai ter uma dupla, mas por que eu vou resistir você no meu quarto? Eu acabei de me entupir de espirra, não queria fazer avaliação agora não. Mano, como que eu vou conseguir dormir com você no meu quarto desse jeito? Tu completando hoje, é? Oi? Tu completando hoje? É o quê? Tu tá completando ano hoje? Um ano? Completando um ano. Como assim? Um ano de quê? Tu tá completando idade. Idade. Ah, quantos anos? Quando tinha a expressão? Tá completando hoje, é? Não. Tá, parabéns, pô. Ah, sim. Caralho, é sério mesmo, tô com a garganta. Vai melhorar muito, graças a Deus, que a... Qual que é o nome daquela menina nova que eu esqueci? A Ayara? Não. A forte? A Ayara. A nutricionista. Só que eu sou um homem quieto, velho. Eu quero ficar, quero ficar que nem ela. Ela falou que ela vai me ajudar e eu vou ficar, ó. Eu quero ver o homem que fica quieto, assim, ó. É a médica, pô. Imagina você ser atendido pela médica. Nossa, até eu tô... Nossa, sabe? Nós devemos uma cirurgia. Isso porque eu acabei de comer esfirra. Porque se eu tivesse, se fosse de manhã, ela ia mais cico. Ela pegaria. Só ela? Com a... Que mais eu pegaria? Você? Eu dividi o pão, pô. Calma. Nossa, amiga. Amiga, a gente não vai ser amiga direito. Não, vai sim. Você ir lá e ela cá, ó. Não, vai dar. Deixa eu ver, pai. Senta aqui. Vamos trocar as ideias. Nós três aqui. Ela vai dormir juntinho comigo. Manda, a gente enviar agora? Não, não, não. Fica no meio, eu tô. Ah, eu? Eu quero uma galera. Vai tu, né? Vem. Primo, seja o juízo, tá? Porque é... Se a coisa vê... Se a coisa vê... Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, deixa eu falar. Não toma meu whey todo, não, hein? Tá, tá. Não toma... Porque isso aí que faz pra nada, hein? Manda, tu gosta de... Cara, eu sei o que eu acho. Tu gosta de passar a língua? Não. Mas eu gosto que passe em mim. Caralho! Mas só tu pode... Só pode se for outra? Não, tem que ser estilo ela, assim. Aí se for um cabrinho feio, assim... Você pode parar, não pode não. Hã? Eu sei. Pai, deixa eu roubo ouvir isso, pai. Vai dar ruim? Tu corta o desembarro. Corta na boca. Mas não, eu só tô começando, pô. Mas assim, eu... Aí como é que tu vai... Combinaria legal com ela? Eu tô procurando um índio. Eu tô procurando um índio. Então, a índia é dessa. Aí, pô. Eu gosto de moreno, tatuado. Perguntar se ela faz o mesmo que a outra faz também. Tá na boca, pô? Tu gosta também? Oi? Uma loira, assim, será que você gosta? Não vai ser sincero com eu. Não vai sair... Não vai sair daqui. Ninguém tá vendo. Eu tô perguntando se ela gosta também. Passar? O que eu não gosto? Uma linguadinha. Você gosta? Eu gosto de índio. Falou. Eu sou um cacique. Sou um cacique. Vou botar uma pena na cabeça, uma pena. Eu vou botar um rodeio. Eu vou ser um aldeia. Tem fé? Na sua mente, né? Por quê? Aqui é família. Você sempre esquece que a gente é primo. Deus, Deus. Serra os primos. Olha se eles estão esperando isso. Olha só. Tem um primo, irmão, 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 assim, ó. Eu já entendi. No Nordeste tem um ditado. Que Deus ferra as primas pra não comer os irmãos. Não, é um ditado do Nordeste. Você tá muito abusado. Eu tô dizendo o ditado do Nordeste. No Nordeste tem um ditado assim. Deus criou os primos pra não fazer mal os irmãos. Que bom a produção do Nordeste, né? Qual é o assunto que você interessa? Qual é o shape dela? O que você acha? Véi, tá top mesmo, véi. Ó, se tu focar. Ela tem o cabelo natural, né, mano? Tem. Cabelão. Ó, puxar aqui pra ver, ó. Tu quer que eu chame você de índia? Oi? Ou de médica? De índia ou de médica, lixão? Não sei, agora eu tô na dúvida. Médica, médica. Médica é melhor, né? Médica é melhor. É, e médica. É. O que ele é o Jensão Sul? Oi? Ele é o Jensão Sul. Nada não. Você tá abusado, hein? É, sim. Vamos cortar o ponto que nós tá lá. Daqui a pouco eu quero avaliação do seu shape também. Porque aqui, ó, a gente combinou que vai ser uma competição, tá? Eu quero... Tá guardando o shape, ó. Eu sei que eu vou ganhar, gente. Eu tô falando assim, mas... Nossa, ótimo. E, Aliquinho, quando você estiver mais fortinho, a gente conversa, tá? Olha pra cá, comadre. O que que tá aí? Seu cabelo é bom, é fixo. É. Quando você sai, Deus lhe abençoe, viu? Porque tem uma mulher ali esperando lá fora. Ah. Então, acabei de falar... De certeza, não até apliquei, não? Acabei de falar. Quando você estiver forte, aí você me procura, tá? Agora não. Por quê? Aí, amiga, ele treinou hoje comigo. Ela mesmo passou a motivação pra ele. Ele treinou. Você entendeu? Olha aqui, ó. Quando estiver mais forte, me procure. Ele treinou hoje comigo. Aí você me procura. Deixa eu ver, deixa eu... Deixa eu ver. Tadinho, tem que dar uma motivação. Eu tô só a espinha do peixe. Quando estiver toda traçadinha aqui, sabe? Ó, você também tem que contar um pouco, ó. Eu fiquei em blusada agora. Ei, isso aqui é um pouquinho do meu. Caraca, meu padrincito. Ei, posso falar pra você? Isso aqui é meu que você já bebeu metade e não vai fazer minha bunda crescer. Você não toma isso aqui. Fala. Fala. Também acho. Ei, ele não viu minha foto ainda. Não, mas depois não é minha foto. Tu quer ver minha foto? Tem estresse falando foto... Olha, pelo amor de Deus, gente. Tem foto não? Ei, deixa eu ver o negócio aqui. Que foto é essa? Que foto é essa? Tira um fotão de então mesmo. Para que você faça aquele PC tirado dela e botado no PC. Vamos ver, parece que a galera tem. Com as frentes, manda ela me mostrar uma foto. Com as frentes. Ela tem. Amiga tem uma. Ah, ela também. Ô, com a... Eu tenho que mostrar uma. Eu tenho que mostrar uma. Tenho. Fala pra quê? Tu pode mostrar uma. Pode? Mostra aí. Posso pegar meu celular? Pode, pera. Oxe. Meu Deus. Cara. Vai morrer. Tá de graça. E ninguém precisa nem pagar. Vai se surpreender. Que importar não vai. Tu tem cross e frentes. Eu não. Não. Entendeu? Eu vou criar um pra eu. Oi? Vou criar um pra eu. Não é criar um pra você? Não. Pode não? Pode, mas... A Ruivinha acho que não vai gostar muito. Muito dinheiro. Vou focar nisso. Dá muito, Tô, Guru. Dá muito por esse negócio de... Eu sei, eu sei. Sabe? Como é que você sabe? O que é isso? É só uma. De verdade mesmo? Não, não. Não pra cama. É pra ele. Não, sim. Mas pra ele é pra mostrar mesmo pra ele de verdade. Eu só pinto pra dupla. Só uma. É? Vai fazer mesmo? Faz pra um príncipe. De 10 contas. Show um picolé. Eu brinco. Não, meu dado. Ei, tô curioso dele, né? Não, tô curioso agora. Não, tô curioso. É, tô curioso agora. Eu vou mostrar pra ele. Pra ele, somente pra ele. Tá bom? Não, tô curioso agora. Você tá do jeito certinho que pode mostrar pra eu, viu? Pra você também. Você não sabe do jeito... Hã? Tá mostrando pra eu. Tu e pra mim? Não, pra você não, amiga. Pra você. Ninguém tem que passar aqui dentro, não, né? Tá seguro? Quando você pensa que tá dando certo com a... Eita, a besta fuma. Deixa eu ver. Esse que é o teu. Mostra ele sem pegar. Se ele ver, se ele ver. Ele tá agarrando, não? Não, gente. Não, eu tô gravando pra mim. Não, ele pode. Deixa eu ver, só a reação. Só pra ele ver a reação. Não, mas tu mostrou agora, porra. Vou mostrar outro. Esse aí eu pagava. Pagava. Podia cobrar 100 contos, ele deu. Deixa eu ver, pai. Eu tô curioso, porra. Fechou por quê? 100 contos, você cobrar, eu lhe pago. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses dois, esses dois. Esses dois. Não é você, não, pô. Você não tem tatuagem? Sei, eu sou aquilo aí. Mostra o outro lá. Aqui, tu fica a cara. Olha, teu amor. O que faz, teu amor? Caramba, o que me apontecido? Mostra o primeiro que tu fez lá. Com medo, com medo. O que tu me mostrou, o primeiro. Aqui, ó. Esse, esse tá simples. Não, cara, não sei não. Simples, só eu. Esse aqui, com o lado. Esse. Oi. Você percebeu que a menina é emocionada? É isso aí, né? Percebi. Percebi, nem percebi, não. Nem percebeu? Você gostou mesmo, Dani? Nem percebi. Não, não. O que? O que? Quer ver, amiga? Não, comando. Obrigada. Você não quer ver? Não quer avaliar? Eu gosto de outra coisa. Você não quer nem avaliar? É uma bocô, né? Boca. Não, não. É uma boquinha. É de baixo. Quer ver, tu é duro? Eu vi um sum ainda. Ela não viu um sum, não. Toma, parabéns, viu? Eu? Tá bem representada. Ela tá bem representada, teu cura aqui, viu? Parabéns. Agora chega que você tá demais, meu filho. Ah, pai, tá muito emocionado. Eu queria avaliar o meu shape pra gente poder ver como é que a gente vai ficar daqui a um tempo. Deixa ela ser o parafuso dela, que tá bom assim, viu? Não esquece que tá o parafuso, mas... Ei, valeu do coração, comando. Me passa de graça que eu tô sem rao. Caraca, tu viu, macho? Tu tá? Tu não viu não? Tô durou. Eu não vi uma poça assim, tu durou? Você chegou ouvindo. Ah, senhor. É bom? É bom? Oxe, você é bom. De graça. Top, meu teu grupo. E aí, pai? Já teve a primeira reunião hoje de Mentes, né? O que você achou aí do cara que vai trazer os aplicativos e o site, né? Hoje foi a primeira reunião. Vai ter reunião semanalmente pra gente atualizar e já começar a soltar os sites. A gente já tá com três já na Close Friends. Site do quê? Três? Três já. Eita, porra. Tem quatro, mas vai sair três primeiro, depois a quarta ideia. E tem uma novidade aí, né? Saiu de Close Friends? Eita, aguarda. Imagina, vai vender, você acha? Close Friends da Saiu. Quanto? Tem que pôr um valor alto, né? Quentos pau. Pô, quanto você quer ganhar? Eu não quero fazer. Tá uma negociada aí. Então, galera, essa é a novidade. A gente vai entrar nesse mercado, só que no jeito... Mansão Marona, pai. Em Mônaco. China, Tailândia. Vamos fazer foto das minas em lugar. Aonde? Fala o lugar aí, pai. Fazer algo que ninguém fez ainda. Ninguém fez, né, mano? A gente tem força agora. No Egito, já avisou, pai? No Egito. Mansão... Mas tem que saber... Acompanha, galera. Então, o que eu percebi? Que muitas pessoas vêm, utilizam todos os benefícios da mansão, pai. Chega aí. Chega aí, Sayuri, pra você confirmar. O que tá acontecendo, pai? Vem aqui todo mundo, usa, suga o seguidor do teu goro. Tipo, quando a pessoa ganha 100 mil seguidores, a pessoa tá tirando, tipo... Tá cada um levando um pedaço da mansão. Entra, absorve e leva. Toda hora, sabe? Agora, não tô, né, pai? Agora é hora de ficar aqui, um pouco, né? Um pouquinho, tá na hora, né? Chegou a hora. Então, a gente vai ter... Toguro das clothes. Toguro vai ser o rei delas. Chegou a hora. Falei, monetizar. Quero me alambou. Senão, não consigo comprar a velar, pai. Tá certo. Tem que monetizar. Agora é hora de a gente subir, né? A gente só subiu a mídia. Agora é hora de subir. Agora é subir, monetariamente. Você vai criar? O quê? Um close. Close da Sai. Close do Tog. Não, eu acho que as minas do game tá ganhando dinheiro pra caralho close de frente, só. Tá. Foi, é diferente, né? É, só precisa alinhar pra ela não posicionar nada vulgar, hein? Macho.